Enxergar, poder apreciar uma paisagem, coisa simples do dia a dia. Mas tem gente que não consegue ver com essa nitidez. Viviane sofre com miopia. Há um ano usa lente de contato, só assim consegue ver melhor. Ela acredita que a lente é mais confortável que os óculos. A lente é pela mobilidade, pela facilidade de poder fazer uma maquiagem. Às vezes você quer sair para uma festa e o óculos incomoda um pouco, não dá uma diferença, nem sempre realça. Mas muita gente, inclusive pessoas que usam lente de contato há muito tempo, às vezes fazem muitas coisas erradas. Não sabem ali como manusear, como guardar aquela lente. Por isso, a gente veio conversar aqui com o doutor José Eduardo, que é médico oftalmologista, para tirar essas dúvidas para a gente. Doutor, primeiro, lente de contato tem validade e tem que ser respeitado, né? É, cada lente tem uma particularidade. Nós temos lente de descarte diário, a pessoa usa um dia só e joga fora. Nós temos lente de descarte mensal, ou a cada dois meses, que são as mais utilizadas. E nós temos lente de descarte anual, que o paciente usa a mesma lente durante todo o ano. O que pode acontecer se o paciente não respeitar esse prazo de validade? Quando não se respeita esse prazo de validade, as lentes podem ir criando um biofilme, um acúmulo ali de bactéria, fungo ou outros micro-organismos. E isso pode levar a uma infecção ocular, que é uma infecção bastante grave, chamada úlcera de córnea. Também não pode lavar a lente com água da torneira. Para isso, existem soluções próprias para a limpeza delas. Atenção, não se deve dormir com a lente de contato, mas pode se maquiar com elas. E nada de passar demaquilante no rosto usando a lente. Entrar em piscina e no mar com lente de contato também pode ser um perigo. Principalmente a água de piscina, a água do mar, ela não é livre de bactérias. Ela pode conter uma bactéria chamada acantamoeba e essa bactéria pode levar a uma úlcera muito grave. Então, não é recomendado o uso de lentes de contato para a piscina e para o mar. A Viviane é técnica de enfermagem e todo paciente que chega aqui na clínica, ela dá as orientações de como usar essa lente de contato. Viviane, explica pra gente qual que é o primeiro passo. Sempre o primeiro passo é lavar as mãos antes de colocar a lente. Então, a gente sempre lava a mão e eu explico pro paciente como colocar a lente de contato. Em seguida, ela retira a lente da solução e coloca nos olhos da paciente. Tudo muito rápido. Viviane, a gente viu você colocando a lente ali na paciente com uma habilidade tremenda, né? Nem todo mundo tem essa habilidade. Às vezes acha que não encaixou direito, mas tem algum segredo? O segredo é você piscar. Na hora de colocar a lente de contato, você pisca que ela vai pro lugar certinho. Você coloca entre a pupila, aí quando você piscar ela já vai encaixar no lugar certo. Aí não tem desconforto nenhum? Não tem desconforto nenhum. O médico e a Viviane garantem. Tendo todos os cuidados, a lente pode ser uma grande ajuda pra quem quer, literalmente, enxergar melhor o mundo. Lente de contato, ela é um ato médico, aonde vamos no consultório colocar a lente, ver se ela tá bem posicionada, pra ir sim, a gente liberar o uso da lente. O olho precisa estar um olho bem lubrificado, o olho não pode estar inflamado. Então tem uma série de regras que o oftalmologista segue pra indicar a lente de contato.